Professor, para fechar aqui, queria muito que o senhor desse um recado para todo mundo que está desiludido com a política, fala em votar em branco, anular voto ou nem em votar nessa eleição. Bom, os corruptos, políticos corruptos profissionais brasileiros, eles previram essa hipótese de que ninguém vai votar neles. Então eles criaram toda uma estrutura na própria Constituição, que é outra forma de corrupção também, de que mesmo que sejam eleitos com 20%, só 20% do eleitorado comparecer às urnas, não assim eles são eleitos. Então o voto nulo, o voto em branco, o não cobrecimento às eleições, não resolve o nosso problema de nos livrarmos dessa corja de políticos que estão aí roubando dia e noite do país, a partir, sobretudo, do governo do PT de 2003 para cá, como eu falei. Então o que vamos fazer? Nós temos que fazer o voto faxina. O voto faxina significa não votar na reeleição de ninguém, votar em gente nova. Você, por exemplo, se colocou como candidato, fez esse sacrifício, você tem uma sua vida profissional aí brilhante, que eu conheço, foi lá para ser candidato. Quer dizer, candidato de gente jovem, gente capaz, fora da política, faxina nesses políticos profissionais, não é certo? Então nós temos que ir às urnas e escolher uns candidatos fora disso. Se um partido novo, por exemplo, tem candidatos de todo o setor, para presidente, para senador, para deputado, para federal, estadual. Quer dizer, votar em gente fora da política profissional, voto faxina, votar em ninguém na reeleição, de ninguém. E com isso nós darmos realmente um arejamento na política do Brasil, uma capacidade de nós realmente renovarmos e irmos renovando essa política que existe no país. Portanto, nós temos que ter esperança, acreditar, é um processo longo, mas nós estamos numa crise e essa crise profunda que o Brasil está, ela é sempre criativa. Não existe crise que não crie coisas novas. Então essa crise que nós vivemos hoje no Brasil é uma forma de criar coisas novas. Depende de nós realmente nos estabelecermos, nos agregarmos para o efeito de ir criando coisas diferentes do que hoje nós temos. Muito bom, professor. Obrigado pelo seu tempo. Imagina, Vinícius. O Brasil, eu, todo mundo, a gente aplaude de pé o seu trabalho. A gente dá a sua campanha, viu? Obrigado, professor. Muito obrigado a você. Obrigado, professor.